Bom, dando sequência a nossa série de entrevistas com os candidatos de Joinville, hoje a gente recebe mais um postulante aqui no estúdio do Balanço Geral. Todos eles têm oito minutos para responder as perguntas e apresentar propostas aos eleitores. Teremos também a participação das jornalistas do portal ND+. E hoje recebemos aqui no estúdio Fernando Krelin, do MDB, que representa a coligação Vamos Pra Frente, Vamos Com Fé. A vice é Rosane Bonessi, do mesmo partido. Krelin tem 38 anos, é formado em Educação Física e foi presidente da Felege. Em 2016 se elegeu vereador e dois anos depois foi eleito deputado estadual. Candidato, boa tarde e bem-vindo ao Balanço Geral, primeiramente. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos às perguntas. Vamos começar falando um pouquinho de redes sociais. O senhor é bastante questionado, candidato, por não ter cumprido os mandados integralmente. Por que optou por disputar outros cargos e agora o eleitor pode confiar que vai cumprir os quatro anos? Então, Sabrina, me preparei oito anos para chegar nesse momento e ser candidato a prefeito da cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu vivo e que eu amo. Então, tudo na minha vida privada e pública foi muito rápido. Com 18 anos eu trabalhava em um banco, dois meses depois já fui promovido, quatro meses depois promovido e as coisas foram acontecendo. Me formei com 21 anos, um ano depois já estava pós-graduado e assim foi tudo rápido. E na vida pública não foi diferente. Secretário de Esportes, vereador, presidente da Câmara, deputado estadual e agora preparado para ser prefeito de Joinville. E as pessoas questionam. Ah, mas o Fernando, você vai cumprir o mandato de prefeito os quatro anos no Executivo? Inclusive, registrei em cartório esse comprometimento de cumprir o mandato os quatro anos. Bom, o candidato também se apresenta como um candidato com ideias diferentes da atual administração, mas é do mesmo partido e fez parte da primeira gestão também. O seu mandato será de continuidade das ações? Então, de forma alguma continuidade, as pessoas acabam atrelando, vinculando o prefeito Udo Deller com o Fernando Kreling. Somos de gerações diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes e principalmente perfil diferente. Eu sou grato, a gratidão ou você tem ou você não tem. Eu sou grato por ter sido secretário de Esportes na gestão do prefeito Udo, 2013 a 2016, mas agora é comigo, é o meu perfil de trabalho. Eu não sou um perfil de ficar num gabinete, no ar-condicionado, recebendo informações do secretário. Meu perfil de estar na rua, participando, dialogando com a população e farei isso a partir do ano que vem, assim como fiz com o vereador e deputado. Vamos agora à pergunta, então, do portal ND+. Boa tarde, aqui é a Raquel do portal ND+. Candidato, o senhor tem apoio hoje de seis partidos, né? E no seu plano de governo fala em reduzir o número de cargos comissionados. O senhor acha que é possível manter o apoio desses partidos sem oferecer cargos? Com certeza. Com certeza é possível. As pessoas acreditaram numa proposta de governo, num plano de governo. Então, reduzirei cargos comissionados sim, vou diminuir o inchaço da máquina pública e hoje está muito inchada e não é porque nós temos aí partidos que acreditaram na proposta que esses partidos terão que fazer parte do governo, do futuro governo. Então, os cargos comissionados serão sim diminuídos na minha gestão. Bom, conforme sorteio, hoje o candidato vai responder a uma pergunta de uma entidade e a nossa participação é da Associação Empresarial de Joinville. Vamos acompanhar. A CISG entende que a economia de uma cidade não se desenvolve além das limitações de sua infraestrutura. Que investimentos em infraestrutura são prioridades em seu plano de governo? Então, é importante pergunta, quando falamos de infraestrutura, é toda a questão de mobilidade e logística da cidade, as pessoas acreditarem na cidade para investirem aqui. Hoje é inadmissível aceitarmos que Florianópolis tem investimento do governo do estado de 600 milhões de reais para um contorno viário e os recursos não virem para Joinville ou virem de uma forma conta-gotas. Então, nós teremos que fazer, sim, as duplicações necessárias da dona Francisca, o eixo K, lá no Distrito Industrial. Temos que fazer o binário, sim, da Florianópolis com a Monsenhor Gersino, com a requalificação do asfalto. Temos que fazer também três obras importantes, que é a ponte da Nêmonas, na CAR e da Plácio do Olímpio, melhorando a mobilidade. Então, o viaduto, né, ali do Trevo da Whirlpool, a nova saída do Jardim Paraíso. Então, essas obras de infraestrutura são, sim, importantes para que a gente consiga ter uma cidade melhor para todos e com mais qualidade de vida. No site da Prefeitura, candidato, aparecem 26 pastas da administração direta. E dessa quantidade, 15 são secretarias. O seu plano fala em reduzir justamente para 15 e ainda criar a Secretaria de Pavimentação. O candidato pode explicar quais devem ser extintas e por quê? Então, na verdade, são 26. 15 é a nomenclatura de secretarias, mas, além disso, nós temos a Procuradoria-Geral do Município, nós temos a Águas de Joinville, temos o Instituto de Previdência e temos as oito subprefeituras. Numa reunião de colegiado, de secretariado, os 26 são convidados para a reunião. Então, hoje nós contabilizamos, né, não é apenas nomenclatura, mas nós contabilizamos como 26 e faremos, sim, a redução para 15. Dessas 15, vou dar um exemplo, podemos fazer a junção de algumas secretarias, é o caso da habitação com assistência social, o desenvolvimento social aqui na cidade e tantas outras que faremos em uma reforma administrativa. O candidato promete que vai criar um programa chamado Saúde Já, que o objetivo é reduzir o tempo de espera. Hoje, o candidato sabe quantas pessoas estão na fila quando a gente fala de consulta e procedimentos cirúrgicos? No global, hoje tem aproximadamente 150 mil pessoas na fila. Nós estamos falando de 3 mil pessoas aguardando cirurgias eletivas, cirurgias das, pode ser da mais simples até da alta complexidade. Além disso, pessoas aguardando exames e consultas na casa aí de praticamente 140, 145 mil pessoas. Então, número alto e nós vamos criar aí um centro de análise clínicas anexo ao Hospital São José para dar celeridade nos processos de consultas e também dos exames. Mas, para as cirurgias, que é algo mais complexo, teremos que, além de acelerar os processos nas filas, contratar na iniciativa privada, porque saúde e as pessoas têm pressa. Falando nesses números, são 148 mil 868 no site da Prefeitura. Perfeito. Mais uma pergunta agora também do seu plano de governo. Aparecem várias obras de infraestrutura, mas em momento algum cita a obra do Rio Matias. O que o senhor pretende fazer sobre ela? Continuar? Primeiro que a obra do Rio Matias foi uma obra desastrosa. Mal planejada, mal executada, mal fiscalizada e que aconteceu o que aconteceu no centro da cidade. Mas tem dinheiro público investido e enterrado ali. Nós temos que agora dar um fôlego para o comércio local, dar um fôlego para os empreendedores conseguirem resgatar o que perderam ao passar do tempo, dar alguns incentivos e benefícios públicos, e a gente está criando aí um programa para isso. Mas sim, no futuro próximo, darmos continuidade à obra. De que forma? Com inovação e tecnologia. Trazermos recursos tecnológicos de fora para ser uma obra não tão agressiva, porque é uma obra de contenção de cheias e quem passa por isso no centro sabe como é sofrido a enchente no centro da cidade. Na propaganda eleitoral, o senhor promete que o asfalto vai chegar até os bairros e a gente sabe que precisa de recursos, dinheiro, orçamento é limitado. Esse investimento deve vir de onde, candidato? Nós temos que cortar benefícios, regalias, mordomias, assim como eu fiz na Câmara de Vereadores. Cortei carro dos vereadores, revisei contratos e tivemos uma economia significativa. Essa economia, sim, nós vamos colocar, fazer com que a pavimentação chegue nos bairros da cidade, a Prefeitura consiga ter um olhar de pavimentação como qualidade de vida, como saúde pública, como segurança e as pessoas aí aguardam tantos e tantos anos pela pavimentação dos seus bairros. Então a Prefeitura tem que ser uma facilitadora e de forma alguma dificultar a vida do cidadão. Vamos então para os 30 segundos finais. Candidato, porque o eleitor merece dar o voto, confiar o voto ao senhor. Então, Sabrina, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço quem está nos acompanhando. Realmente, nasci, cresci, moro no bairro, conheço todos os bairros de Joinville, tenho trabalho prestado nos bairros. Como vereador e deputado estadual, fiz gabinete imóvel em todos os bairros, recebendo essas demandas e tendo sensibilidade com a população. Meu perfil é esse, quero fazer o melhor por Joinville, por isso, no dia 15 de novembro, peço que votem no 15 para que a gente possa ir para frente e ir com fé. Obrigada, candidato. Ótima tarde. Obrigado.